A justiça do Brasil para o Brasil Ajuda-me a uma grande golfe de Pau de Pau de Madrid Ajuda-me a uma grande golfe de Pau de Pau de Madrid E a outra grande golfe de Pau de Madrid Agora, hoje, com salva-te de palmas no Metrôger Aplausos Um segundo golfe de Pau de Madrid Amém. 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 Amém.